Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você, uma realização Assembleia de Deus de Caratinga Meus irmãos, que a graça e a paz, o favor de Deus alcance você, também a sua família, de uma maneira toda especial Esse é o seu programa de todas as noites, o programa Novo Alvorecer Que é realizado pela Assembleia de Deus Templo Central em Caratinga, situado na rua Princesa Isabel, número 52 Queremos convidar você e sua família para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas Será uma grande alegria receber você e também a sua família aqui em nossa igreja O programa de hoje está apenas começando e tem muita coisa especial para a gente colocar aqui para você A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já Campanha de oração Minha família nas mãos de Deus Na Igreja Assembleia de Deus da 1º de Maio Toda quinta-feira a partir das 19 horas Te agradeço pela minha família Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje Aconteceu no último sábado aqui em nossa igreja Um culto todo especial Pelo aniversário de 89 anos Do nosso querido pastor Ari Ferreira Coelho E o programa Novo Alvorecer estava lá Acompanhando tudinho de perto para colocar aqui para você o melhor do que aconteceu nesse culto Foi também passado a presidência da nossa igreja Ao querido pastor Eliseu Ferreira Coelho Então nós vamos acompanhar aí o culto de aniversário Juntamente com ele a posse do nosso novo pastor presidente Música 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 Mais uma vez podemos agradecer Que bom termos chegado até aqui Quanta coisa temos para contar E quantas ainda temos para viver juntos São 56 anos de história Onde vimos e vivemos o amor dele por Deus Estávamos por perto em cada sermão pregado Nas praças, em cima dos caminhões, nos púlpitos e em casa Não apenas víamos Mas fazíamos parte também sempre estando do seu lado Recebemos o nosso maior presente através dele Deus E hoje temos o prazer de dizer que este homem é o nosso pai Homem de fé, honesto, zeloso e íntegro Ari, pastor Ari Ferreira Coelho Nosso pai e nosso pastor Que alegria termos em celebrar a sua vida e a sua história Suas conquistas e sua fé nos inspiram Seu cuidado e sua entrega escreveram uma história linda Cada renúncia e cada lágrima valeram a pena Todos os conselhos e todos os puxões de orelha foram válidos Seu coração, papai, é grande demais Não seriam o suficiente apenas onze filhos Deus te deu muitos outros Que você continue sua jornada, papai Alcançando os corações pela graça de Deus O nosso coração já é seu E nossa imensa gratidão também Maria José, carinhosamente chamada de Zezé Nossa mãe, cumpriu seu papel de mãe dedicada E cada um dos seus filhos eram como pedras preciosas E ela como uma mulher de oração Sempre sonhava em ver um dos seus filhos seguindo os passos do seu esposo Queria um filho pastor E observem bem Hoje, Ari Ferreira Coelho completa 89 anos Saúde e disposição não lhe faltam E nesta data algo importante acontece No livro de Samuel, capítulo 16 No verso 1 O Senhor disse a Samuel Enche um chifre de azeite e vem Enviar-te-ei a Gessé, o Belemita Porque dentre os seus filhos me provide um rei Voltemos o nosso olhar à casa de Ari Ferreira Coelho De repente vemos Samuel chegar ali Amando de Deus E perguntar por seus filhos Ari diz a ele que tem onze filhos E começa por lhe apresentar sete filhas Isabel, Miriam, Júnior, Sara, Betânia, Milka e Cláudia E agora vem Moisés, Ari Júnior e Abner Nesse momento da apresentação Samuel começa a se inquietar Que família linda Mas Deus mantinha silêncio E ele pergunta Ari, acabaram seus filhos? Ari, trazendo o filho mais novo Disse Esse é o Eliseu Esse filho Tenho dedicado ele a Deus E assim Deus disse a Samuel Únge-o Pois este é ele Agora diante de todos Estamos presenciando O agir de Deus E o cumprir das promessas Querido Estou pedindo E insistindo Escuta, pois, a mim Sou pecador, eu sei Mas eu bebido Pelo sangue da expiação Sangue teu redentor Que o meu viver Sempre amanhecer tão lindo Descultando no horizonte lindo Descultando no horizonte lindo Toda paz que eu quero pra mim Se o foral de passarinho Na alvorada vem Despertar-me com canções de além De cheiros além Pastor Ari, o que tens aí em sua mão? Um cajado Faça o que tens de fazer Nesse momento Passo As mãos do Eliseu Nesse cajado E tive a felicidade De com ele lidar Durante Esses 43 anos de idade Aliás, de trabalho Aqui entre vós Enfrentamos lutas Dificuldades Mais maiores Foram as vitórias Louvo ao meu Deus Pelas vitórias conquistadas Como sendo a principal Amizade Do ministério Foi colossal Porquanto Na passagem Ou na nossa reunião ministerial Quando aconteceu A apresentação Do Eliseu Todos foram coesos Todos Se levantaram E manifestaram Aceitando O meu sucessor Quero dizer para os irmãos Que Não se trata De um nepotismo Não Alguém poderia perguntar Não existiria outro Mas Deixe-me dizer Qual é o pai Que não quer A felicidade Do seu filho Então Volto a dizer Não é a questão Do nepotismo Que se for assim Até o Sérgio Beltero Que é meu parente Vai dizer que ele está Em uma levada Porque Minha influência Não foi não Foi direção Do senhor Deus Porquanto Tornou-se presidente Também daquela igreja Então Neste momento Eu quero passar As mãos dele Este cajado Mas rapidamente Sem tomar tempo Há irmãos que ainda Vão viajar Eu quero Falar algo Rapidamente Josué Capítulo 1 Versículo 5 Encontramos a palavra Que diz assim Ninguém Sustera Sustera Adiante de ti Em todos os dias Da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei E nem te desampararei Seguindo o verso Sexto Diz assim Esforça-te E tem bom ânimo Duas características Maravilhosa Que deve existir Na vida Do obreiro Que é O esforço E o bom ânimo Lembrando Que Deva Conservar No seu ministério Amor Sinceridade Fidelidade E verdade Os irmãos Se recordam bem Que no princípio Que aqui cheguei Eu era de um certo modo Exagerado Nas expressões Mas não era por Maravilhosa Mas era exatamente Querendo ver O rebanho Caminhando Na santa vontade De Deus Mas às vezes Foi muito severo Pelo que Peço perdão Se às vezes Ofendi alguém Isso eu quero perdão Mas Então Quero dizer Que Que eu peço A meu filho É que Conduza esse povo Da maneira como Deus quer Já disse Amor Que é a coisa Principal do obreiro Amor Sinceridade Fidelidade E Verdade Ultimamente A igreja Me é testemunha De que Eu tenho falado Que o executar Da obra de Deus Não é Com violência Com gritos Não Tenho falado E mostrado Para os irmãos Que Não é por força E nem por violência E nem com gritaria Depois de uma caminhada Bem longa O senhor me orientou Que com amor E carinho Nós levamos a igreja Aonde nós queremos Até mesmo Quando aparecem Novidades Coisas que há 20 anos Eram pecado E hoje não está sendo Quer dizer Com amor e carinho A gente fala Sem magoar ninguém E Conservamos aquela Ovelha Linda Maravilhosa Entusiasmada Caminhando Para o Edir Então é isso Meus irmãos Nesse momento Também Eu quero passar As mãos dele A palavra de Deus Fiz a dedicatória É muito simples Mas Rápido a gente vai Eliseu Você Sabe bem Que Esta é Lâmpada Para os pés E luz Para o caminho Nela medita De dia E de noite E assim Além do cajado Faço A gloriosa Palavra de Deus Para O meu filho E ao nosso querido Irmão Eliseu Sua jornada Está apenas Começando O melhor Exemplo Para seguir Você já tem E melhor Para seguir De perto Ao seu lado Está Suzana E isso Contribuiu Muito Para a Confirmação Da chamada De Deus Pois Em seu coração Anseava Dar prosseguimento Ao ministério De seu pai Temos orgulho Irmão Você era Como o papai Deste pequeno Chamávamos Você De chaveirinho Do papai Amava Estar Na igreja Que Deus Te dê Força E entendimento Te guie E te mostre Todas as direções Que o seu amor Por ele Seja maior Do que tudo E que você Faça muito Pelo reino De Deus Eliseu Deus chamou Você E o capacitou Nunca diga Eu posso Eu consigo Mas diga Sempre Deus pode Tudo por mim Que sorte A nossa Ter mais um Pastor Na nossa vida E que bom Termos uma Família Tão Grande Querida Igreja Nosso coração É grato A vocês Por cuidarem De nosso Pai E agora Por receberem Nosso irmão Somos uma Família em Cristo E seguimos Felizes E esperançosos Nele A paz do Senhor Irmãos Amém Elas estão Pedindo para Me ficar sentada Vou ficar aqui Mas eu estou Até é bom Porque eu estou Estou com as pernas Estou com as pernas Muito bombas De emoção Estou muito feliz Muito mesmo Primeiro Por ter recebido Este homem Há 60 e tantos anos 63 Aniversário Aniversário Você sabe Você sabe E parabéns Ali Pelo seu dia Já dei parabéns Para ele Mas estou repetindo Na frente de vocês Irmãos Estou muito feliz Também Por causa Do meu filho Eliseu Glórias A Deus Primeiro Eu sou mãe De 12 filhos A primeira Deus levou É uma florzinha Que eu tenho Lá no céu Já enfeitando O céu Como diz Já mandei o dismo Mas irmãos Aqui estão Os 11 filhos Que alegra O meu coração Quando eles estão Tudo junto É tão gostoso Lá na minha casa Muito barulho Muita comeria Por que não Mas eu sou feliz Demais Com os meus filhos Ali E quanto ao Eliseu Eu quero falar Sobre ele Um pouquinho Só um pouquinho Irmãos Quando o Ari Era novo Que recebeu A igreja Ele andava muito Agora que eu vi Que estou muito perto Ele andava muito Não parava em casa Quem quisesse esconder Do Ari Tinha que ir pra minha casa Pra esconder dele Porque ele não parava E eu ficava Com os meus 11 filhos E o meu Jesus amado Junto comigo Glórias a Deus Mas ele me deu força E criou os meus filhos Pra mim Eu só ajudei Porque É ele que criou Irmãos A gente fazia O culto doméstico Toda noite A gente Rodeava a minha cama 11 filhos Muita gente Rodeava a cama Diz Eliseu Que era uma congregação E era mesmo Então Todos ajoelhavam Em volta da cama E a gente Cantava Lia a palavra de Deus Fazendo o culto doméstico Mas cada dia Era marcado um Como pastorzinho E começava da Isabel A mais velha Era a pastora O pastor Depois a Miriam E assim foi indo Até o Eliseu Ele era pequenininho E ele começava a chorar Porque estava demorando Muito o dia dele chegar Porque até passar os 11 Né irmãos Glórias a Deus Eu tenho uma saudade Se eu pudesse voltar Lá outra vez Mas tem jeito Irmãos Agora é só no céu E ele começava Ele ficava bravo Quando os meninos Às vezes Conversavam Que ele estava Dirigindo o culto E ele dirigia direitinho Ele era o pastor Imponente Pequenininho Mas imponente Aí ele pregava Nas palavrinhas dele Ele né Ele lia Ele lia a mensagem E ali ele falava De Jesus E glórias a Deus Quando os meninos Eles conversavam Ele brigava Agora não é hora De conversa Agora é hora Da palavra de Deus Ele sabia Repreender também Glórias a Deus E eu irmãos Com quatro filhos Homem Sete mulheres Eu falava com Jesus Jesus Não deixe eu ir embora Sem eu ver um pastor Na minha família Pois quando eu aceitei O Senhor Aliás Eu até gosto De falar diferente Quando O Senhor Me aceitou Porque eu Que sou a pecadora Quando o Senhor Me aceitou Glórias a Deus Irmãos Eu vivia orando Aí comecei a ganhar Os filhos E Eu falava assim O Senhor me deu Quatro homens E sete mulheres Papai Desses quatro homens Me dão um pastor Quando eu fui embora Para a glória Eu quero ver Deixar esse pastor Aqui na terra E eu oro Quantas vezes Eu punha até a cabeça No chão Pedindo a Deus Um pastor Porque Eu ajudei muito Ali Para dizer para vocês Uma verdade Eu fui uma meia Pastor Porque ele saia E quem dirigia Os cultos Estudos Bíblicos Escola dominical Era eu Num lugar Que não tinha Quase ninguém Então Eu orava assim E eu ouvi falar Ali Não sei qual Dos pastores Que falou Sobre Quem É Davi Mandou buscar O menor Que estava No campo Deus Eu pedia a ele Que eu não queria Escolher Entre os meus Filhos É ele Que ia escolher Qual que ia ser Pastor E ele foi Lá no campo E buscou O meu Sulinha Para ser o Pastor Agora Irmãos Queridos O meu Sulinha É o meu Pastor E eu estou Tão feliz Que eu estou Tremendo Ele é meu Pastor Agora E eu gosto Pastor Irmãos Ele é um filho Que nunca me deu trabalho Nenhum deles Nunca me deu trabalho Mas Deus escolheu Foi ele Eu não falei Eu não falei Eu quero Ari Ou eu quero Abner Não Eu não falei Nome de nenhum E Deus me deu esse Ainda há lugar Tem Deus pode fazer Dos quatro Ali Pastores Graças a Deus Cada um Está na sua Igreja Servindo a Deus Irmãos Cada um Deles Estão Servindo a Deus Estão Louvando a Deus E Estou feliz Por isso Tá Amém Irmãos Perdão Por eu ter Tomado O tempo Deixa eu perguntar Para a igreja Vocês acham Que os meus Filhos São educados Vocês acham Acha ou não Acha Foi ela Que deu a educação Eu não tive tempo Não era Olha Por incrível Que pareça Eu tenho Dois filhos É Um foi O Abner Me parece Eu fui Conhecer ele Oito dias Depois de Nascido Ah Mas que pastor É esse Oito dias Sim Mas Às vezes Irmãos Exércitos Estavam Redondinhos Eu Tenho que ir Na Brasilândia Como é que faz Não Vai cuidar De suas ovelhas Eu me viro Aqui E o menino Nasci Às vezes chovia O Rio de São Francisco Me deixava lá Do outro lado Então Quando eu chegar Em casa O menino Já está quase falando Mas a educação Foi ela Outra foi Não sei se foi A Miriam Ou se foi A Betânia Também Conheci Oito dias Depois de Nascido Ah Que pastor Descuidado Né Mas irmãos Eu estava Buscando as ovelhas Né E Devo dizer Para os irmãos Aquele ditado Que existe Entre os militares Caxia Eu sou Caxia Fulano é Caxia Eu acho Que no evangelho Eu fui Caxias Caxias Eu fiz O casamento Viajando 117 quilômetros De Paracatu A Brasilândia Para fazer Um casamento Saí Quatro horas Da manhã Às cinco horas Da tarde Chegasse uma pessoa Ah Toma essa bicicleta Para você Foi de bicicleta Mas graças a Deus Eu posso Dizer Combati O bom combate Mas como eu ainda estou Meio novinho Ainda vou Ficar no meio De vocês Muito tempo Pode esperar Ah Agradeço Agradeço Pinhoradamente O ministério Não um desfaço De ministério De ninguém Mas Esse ministério Que Deus Me deu aqui Em Caratinga Formidável Eu perguntei Quantos existem aqui Ainda do tempo Pastor De saudosa memória Pastor Geraldo Salles Aí não apareceu Um que Todos Já faleceram E coisa Então falei Ah Então vocês todos Fomos colocados por mim Não é Eu amo vocês E fiquei agradecido Pela A votação Que vocês fizeram Na nossa reunião No ministério Quando então Foi aceito O Eliseu Perdi Devo a vocês Isto E serei grato Tendo vocês Sempre nas minhas orações E a igreja A igreja Não participou Porque a eleição É feita pelo ministério Mas agradeço A igreja Por ter lido Tolerado até agora Eu amo vocês Ninguém parou Pra nos aplaudir Desde o início Chamou-nos Para um caminho Sem fama Quando ouvimos Tua voz Dizendo Dizendo Segui após mim Nossas redes Deixamos Pra trás Seguindo o mestre Em paz Em paz Nossas redes Ficaram Jogadas lá Recontando A homens A homens Salva Respondemos Tudo Deixamos Porte Pra cumprir Teu chamar Não temos Outras Razões Mas cumprir Teu chamar Chamados Para viver Ou morrer Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar A palavra do senhor Diz assim No salmo De número Provérbio 18 E o verso De número 24 O homem que tem Muitos amigos Pode congratular-se Mas há amigo Mais chegado Do que o irmão E o senhor Está rodeado De amigos E de irmãos Que hoje Está aqui Para te dar Um abraço fraterno Desejando o senhor Que o senhor Vai a 120 130 anos Não sei Servindo ao senhor E certo De que Esse jovem Estará De braço dado Com o senhor E a vitória Será nossa Pelo poder Do sangue De Jesus Aqui está dizendo Quem tem muitos amigos Pode fazer festa E é por isso Que o senhor Está fazendo festa Hoje Viu Então o senhor Tem muitos amigos Mas tem um amigo Que é mais do que O irmão É Cristo E esse vive Para te ajudar Te abençoar Te encher De graça De poder De palavra Como o senhor Tem nos dado Sempre Aquele conselho E aquela palavra Abençoada Eu quero trazer aqui As suas mãos Um envelope Chama-se Faz-me-ri Já riu Já riu Só de eu falar isso Faz-me-ri É uma lembrança Lá De João Molevade A igreja Que é a igreja do senhor É a igreja que o senhor Dirigiu e dirige Porque lá está o seu sobrinho Subalterno ao senhor Então eu quero passar a sua mão Te dar um abraço Em nome daquela igreja Em nome da nossa convenção Te parabenizar Por esses anos E o senhor é o mesmo Nunca mudou Parabéns Que Deus possa abençoar muito Agora para o Eliseu No salmo também De número 89 Eliseu Eu tenho um versículo Para você Já foi até dito ali Achei Davi Com meu santo óleo Ungi E a minha mão Com ele Será firme Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas você Não será atingido Porque Deus Está Nesse trabalho Esta noite Confirmando A sua posse Confirmando A sua chamada Não só pela sua família Mas para a igreja Que está presente E o que eu desejo A você É que tudo que aconteceu Comigo Aconteça com você Até as lutas Que aconteceu comigo Que aconteçam com você Que vai te dar Muita experiência Né Na vida E tem hora que você Pensa assim Não posso sair Para a esquerda Não posso sair Para a direita Não posso ir para a frente Mas papá Quando você olha Para cima Tem uma mão dizendo Eu te ajudo Aleluia Né E ele vai te dar vitória Você pode estar certo E seu pai Será conservado Por muitos anos Para passar-lhe Toda a sua experiência E a forma de resolver Todos os problemas Parabéns Deus que te abençoe De uma forma gloriosa Viu? Que Deus abençoe Chega aqui na frente Por favor A igreja coloca-se de pé Por gentileza E repita comigo Essa palavra Pastor Eliseu Nós te recebemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Como nosso presidente Estaremos ao seu lado Para te ajudar Em oração E com a nossa presença Conte conosco Em nome de Jesus E eu te declaro Presidente esta noite Desta igreja Em nome de Jesus Gostaria que a igreja Comigo Fizesse uma oração Eu queria pedir Você se pode Dobrar o seu joelho Aqui Pode ser? Pastor Ari Por gentileza Vem cá Vem cá Pastor Pastor Nofre Por gentileza Vem cá também Comigo Senhor nosso Deus E nosso Pai Com a imposição Das nossas mãos Agora Senhor Nós declaramos O teu servo Uma vez mais Presidente desta igreja E que a tua mão Esteja sobre ele Abençoando De uma maneira gloriosa Dando saúde Dando paz Dando alegria Senhor E que todos os problemas Sejam solucionados Diante dele Porque o Senhor É o nosso amigo Nós te pedimos E te agradecemos Hoje e sempre Amém Uma palavra dita a Abraão Não ocultarei eu Ao meu amigo Abraão Então esta palavra É o seguinte Não ocultarei O que faço A você Meu querido irmão Eliseu E eu tenho um Eliseu também E ele é presidente da igreja Que Deus abençoe Parabéns Terminando o programa novo Alvorecer de hoje Obrigado você por ter nos acompanhado Por ter nos assistido Que Deus abençoe você E a sua família Poderosamente Eu quero refazer aqui o convite Que eu fiz no início do programa Para que você participe conosco De um de nossos cultos Terça, quinta e domingo Sempre às 19 horas Domingo às 8 da manhã Acontece também A Escola Bíblica Domenical Que é um tempo de aprendizado Da palavra de Deus Onde nós temos a oportunidade De crescer na graça E também no conhecimento Vou ficando por aqui Com o programa de hoje Retornaremos amanhã A partir das 22 horas E eu espero por você Fique na graça E na paz Programa novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga